Olá, divindas, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje eu vim falar de uma coisa muito, muito usada, né? Aquela coisa que eu vivo um constante amor e ódio por ele. Mas eu vim dar minhas impressões, vim dizer por que eu amo, às vezes, e por que eu odeio, às vezes. Mas, no mesmo tempo, por que eu acho que virou tão famoso, né? Isso mesmo, gente. Vamos falar hoje de isso, né? Saber tudo por que eu amo, por que eu odeio, o que eu acho do Snapchat. O que mais eu tenho que falar dele? Primeiro eu quero falar que eu sou uma pessoa muito atrasada no Snapchat, né? Porque o Snapchat vai ter um bom tempo. Eu já sei da existência do Snapchat, porque eu realmente sou muito lidada com esse negócio de internet, mas eu estava relutando há muito tempo para fazer. Por que eu estava fazendo coisas que podem me estar? Eu fiz o Instagram, blog, vídeo, e trabalho, e vida de casa. E eu achava que o Snapchat ia realmente tomar muito do meu tempo. Mas aí, um dia estava... Já estava com isso na minha cabeça, todo mundo tem Snapchat. Comecei a ver coisas no Snapchat, Snapchat, Snapchat. E aquele negócio está na minha cabeça também. Vi postar um assunto no Snapchat do padre Fabio de Mello, que eu tinha entrado há 15 dias, já estava fazendo o maior sucesso. E eu sou super fan dele. Falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer Snapchat. Cheguei no plato e a minha professora, ah, fica que você não tem Snapchat. Aí, sabe uma coisa? Eu vou fazer Snapchat. Eu já tinha feito antes, já tinha desinstalado, então eu instalei de novo. E aí comecei a mexer. Primeira coisa, quando eu comecei, eu não sei se é porque eu tenho um Android, mas eu acho que isso... Não sei. Quando eu comecei a mexer, ele não fazia vídeo. Então eu já comecei a odiar o Snapchat. Ele não fazia vídeo. De todo mundo fazer vídeo, eu não conseguia fazer vídeo. Eu conseguia tirar foto, fazer foto, mas vídeo ele não fazia. E eu não sei se você sabe, quando dá errado, ele fala, ah, você quer report ou quer desligar, ou não sei o que. Então eu sempre fazia o report. Que é, sempre falava, eu mandava um recapitular, ah, esse Snapchat não funciona. O Snapchat no meu celular não funciona. Toda vez que eu fazia, eu fazia report. Né? Toda vez que ele desligava só, que ficava preto, e de repente ele desligava. E aí parecia, ah, você quer fechar, ou você não quer fechar, ou você quer fazer o report. Eu quero fazer o report. Porque esse negócio vai ter que funcionar. E aí eu comecei a fazer o report sempre. Depois de uma semana e meia, ou duas, quase duas semanas que eu tava com o Snapchat, já tava com ódio, tava com vontade de tirar. O vídeo começou a funcionar. Uma hora pra outra, gente. Eu não entendi. Uma hora pra outro vídeo, 10 segundos, começa a funcionar. E aí, foi quando eu comecei a gostar mais do Snapchat. Porque de fato, a gente tá no Instagram e pronto, né? Tudo bem que eu ficava vendo o Snapchat dos outros, isso era super legal. Mas eu queria também gravar, né? E aí, depois de uma, duas, duas semanas, começa a funcionar. Da hora pra outra. Não me pergunto como. Não fiz nada demais, acho que eu fazia sempre o report. Mas fora isso, eu não fazia nada demais. E aí, ali, começou a funcionar. Tá bom. Deu uma melhorada. O meu ódio já diminuiu um pouco. Uma coisa que eu também acho, assim, que... De que tá deixando o Instagram de lado. Porque, assim, eu gosto de Facebook e tudo. Mas o Instagram, pra mim, é o que eu mais amo. Eu acho muito legal e tudo. E eu reparei que as pessoas estavam deixando de fazer Snapchat. Deixando de postar no Instagram. Porque estavam nos Snapchat. E aí, eu falo, ai, não acredito que esse Snapchat vai ter um lugar no Instagram. E eu acho que o Instagram já deu uma olhada nisso e tudo. E pra se manter aí na rede, vamos dizer assim. Pra se manter no mercado, o Instagram agora vai começar a fazer vídeos de minuto. Então, eu acho que é isso muito pra tentar competir com o Snapchat, né. Então, vamos ver o que vai dar. Mas essa coisa que eu não gostava do Snapchat... Tipo, ainda de vez em quando eu tenho uma coisa. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu gosto muito de ver o pessoal falar. Mas tem gente que eu acho que exagera. Gente, se eu passar, tipo, o dia todo sem ver Snapchat. Quando eu vou ver o Snapchat da fulana, do ciclão. Eu não consigo. Porque ela simplesmente fez Snapchat de um em um minuto do dia. Tu imagina, 8, 6 horas da noite tem 400 Snapchats. Eu acho que isso fica chato. Assim, na minha opinião, eu acho que fica chato. Eu acho que a pessoa tem que fazer... Não sei, a pessoa faz o que quiser, lógico, né. Mas assim, eu curto mais quem faz menos Snapchat do dia. Mais Snapchats mais interessantes. Então, a gente já vai no banheiro, vai acordar. Oi, bom dia, acordei. Bom dia, eu vou levantar. Bom dia, eu abri os olhos. Bom dia, eu vou tomar café. Bom dia, eu vou começar a me arrumar. Bom dia, eu tenho no tênis. Bom dia, eu vou pra academia. Então, assim, realmente tem gente que faz muito isso. Isso me irrita porque eu gosto da pessoa, eu gosto de ver. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ver tudo isso que a pessoa posta. Porque senão eu ia passar o tempo todo só vendo Snapchat. Eu tenho muitas coisas pra fazer, né, gente. Então, isso realmente me irrita muito no Snapchat. Aquelas pessoas que postam demais. E indo por esse lado, tem outra coisa que me irrita muito no Snapchat. É que você perde muito tempo, né, gente. A gente já perde muito tempo no Facebook, no Instagram, não sei o quê. Pra você assistir todo mundo que você gosta, você perde, tipo, uma hora. Às vezes eu sento e 40 minutos eu deixo passar com Snapchat, vendo. É muito legal, mas, gente, você perde muito tempo na sua vida, né. Então, uma das coisas que eu também não gosto do Snapchat é isso. Tá bom. Acho que eu já falei quase tudo que eu não gosto do Snapchat. Vamos para as coisas que eu amo do Snapchat. Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô falando é pessoal. É eu que acho, né. Você pode achar o diferente. E eu quero até mesmo que você deixe sua opinião aqui embaixo. Se você... Por que você não ama também o Snapchat? Tem bastante o Snapchat que você gostava bastante. É... Exatamente esses vídeos, né. Porque às vezes no Instagram você não consegue colocar tudo. no Facebook e o vídeo ele vai muito mais, né, rápido da pessoa. Então, eu realmente gostei bastante, né. Isso do Snapchat, né. De você fazer vídeos pequenos, não ser muito grande. Porque aí já pensou aquele pessoal que faz muito isso, embora, né. E ser mais dinâmico. Então, isso do Snapchat eu amo. Outra coisa que eu amo do Snapchat é as carinhas, gente. Gente, eu vou dar algumas das carinhas agora pra vocês verem. Que eu já fiz as Snapchat até hoje. Outra coisa que eu amo, né. É falar com pessoas, né. Tipo, FaceTime, vamos dizer assim, né. É... Eu acho que é tipo FaceTime, mais ou menos, né. Eu descobri isso há pouco tempo, né. Faz uns 15 dias e eu faço FaceTime. FaceTime. Eu faço esse Snapchat com meu irmão. Eu já fiz com uma amiga minha, com outra amiga minha. É legal de você poder ficar vendo. Assim, não é 100% porque cai bastante e às vezes atrasa. Mas já é um começo. Eu acho que eles vão começar a aprimorar. E isso é uma coisa muito legal. Porque quem não tem o iPhone, fica muito difícil de fazer. Eu sei que tem Facebook, tem Instagram. Eu tenho Facebook que também já faz isso. Mas isso abre outra porta pra quem tem Android e não tem só o iPhone. Alguns Snapchats. Eu vou apontar alguns Snapchats aqui que eu amo. Vou até pegar aqui no celular pra dar uma olhada. Que eu super aconselho vocês verem. Quem não tem já essas pessoas, né. No Snapchat. Tem Snapchat, gente. Que são realmente os meus favoritos. Eu vou deixar o nome que eu acho que eu vou deixar lá no blog. Todos os Snapchats que eu tenho, que eu amo. Os meus preferidos, tá? Com post. Então vai lá ver. Porque tem muito Snapchat. Então eu vou dizer os meus Snapchats que eu amo agora pra vocês, tá bom? Bom, eu gosto muito. O meu preferido com esse dedo é do Padre Fábio de Melo. Eu amo o Padre Fábio de Melo. Já, desde sempre. E o Snapchat dele, gente, eu bolo de rir. É maravilhoso. Então o Snapchat do Padre Fábio de Melo. Amo. Eu gosto bastante do Snapchat da Mika Rocha. Eu acho ela muito, muito, muito engraçada. Muito engraçada. Então eu gosto muito. Outro Snapchat que eu gosto bastante é da Rachel Loves. Que é uma canadense que faz uns vídeos no YouTube. Eu gosto muito dela. Vou deixar tudo lá no blog pra vocês. Aí tem o Snapchat de pessoas que eu sigo no YouTube. Que eu gosto bastante. Camila Poelho, Nina Secrets, Jessica Flores. Quem usa o Snapchat da Boca Rosa. É Glyn Reg, Tassia Naves. Então tem uns Camila Coutinho. Um dos Snapchat que eu tô amando é o marido da Camila Coutinho. O Diego, né. O Diego é muito engraçado, gente. Tô amando o Snapchat dele. Morro de rir, assim, das coisas dele. Tem outras que eu curto bastante. Sabe, Ana Sato. A Fê Paislem. Ah, o nome também é da Fabiana Justo. Que eu conheci ela pelos Snapchat. Gente, eu tô achando ela uma fofa. Linda mesmo. Maravilhosa. A Lu Ferreira. A Carla Viatriz. A Renata Mendes, né. Que posta pouco, mas quando ela posta legal. A Julia Faria. Gente, é tanta gente que eu podia passar aqui o dia pronto. A Fernanda Souza. Amo, gente. Da Fernanda Souza. É muito engraçado. Ivete Sangal. Que é a deusa que eu amo. Yasmin Brunet. A Vívia do Fébos. Gente, eu podia listar muitos dos Snapchats que eu amo. Enfim, eu vou tentar deixar todos esses que eu tenho lá no blog. Como um post. Pra você que não tem, eles ainda quiserem ir lá. Então isso é uma das coisas que eu mais amo dos Snapchat. É poder acompanhar esse pouco. E eles me fazerem rir mais forte. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns Snapchats. Snapsaves, né. Que eu fiz. Do meu Snapchat. E se você ainda não me acompanha no Snapchat. Segue lá. Make for Divas. Vou deixar aqui embaixo. Tá sempre no box de informação. Tem lá no blog também. Então segue lá. Make for Divas. Porque eu... No Snapchat também. Isso é engraçado, gente. Então... Dá uma conferida lá no meu Snapchat. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma coisa que você ama que você rodeia também no Snapchat. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de dar o like, né. Dá o gostei aí pra mim. Por favor, pra me dar lá na divulgação. Também se inscreve no canal se você não é inscrito. Como assim? Se inscreve no canal, gente. Porque vem muita coisa boa por aí. Viaja, YouTube. Então se inscreve no canal. Me segue no Snapchat. No Instagram. No Facebook. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Porque eu acho que vem. Com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Olha como é que a minha maquiagem fica. Assim, um snap dela pra papar com o pai, pra mostrar pra vocês. Gente, o que vocês acharam do meu amor? Tem um pouco de reclamagem. Tô tudo com o seu velho. Sem minê louca. Quando eu tô bolado. Esse ano foi nunca reclamar de nada. E sempre... Vídeo. Agora vamos para o segundo. Tchau.